A vereadora Elisa Representa Taubaté falou sobre a entrega do material escolar no início do período letivo. Esse ano a gente tem uma novidade que todo ano é uma reclamação que é a questão do material escolar. O ano passado ele foi comprado já de uma maneira que já ficasse para esse ano. Então os alunos já iniciarão com os materiais escolares que serão entregues até o dia 14 de fevereiro. Eu acho que também é uma ação que demorou, mas que bom que deu certo de acontecer esse ano dentro do prazo, porque isso era também um dificultador, principalmente para as famílias que mais precisavam. As escolas até se organizavam com materiais que às vezes sobravam, mas é importante que esses kits cheguem logo no início já para que as crianças tenham os seus materiais.